Toda a Africa Twin sai da nossa fábrica de Manaus, dentro de uma caixa, para chegar até seu cliente. Aí a gente pensou, pô, tem uma aventura sendo perdida aí nesse trajeto. E se a gente convidasse alguns motociclistas para ir até Manaus, conhecer a fábrica e voltar pilotando? Nós convidamos quatro motociclistas para conhecer a nossa fábrica em Manaus e viver essa aventura. Deu aquela palpitada no coração, eu falei, é sério isso? Eu nunca atravessei o Brasil todo de moto. Isso daí vai ser uma coisa que eu vou encarar e eu vou aprender. A Honda Brasil é a única fábrica fora do Japão a produzir a Africa Twin com o câmbio DCT. Aí a gente vê a linha da nossa moto, a moto que a gente vai andar, como se eles estivessem fazendo a moto e entregado. Ó, tá pronta, pode ir, que a gente garante. Vai ser uma aventura desafiadora, mas eu tenho certeza que vai ser gratificante. Serão 5 mil quilômetros passando por nove estados. Isso em quantos meses, mas eu tenho certeza. A gente vai de Manaus até São Paulo em 19 dias. Música Se inscreva no canal. O que a gente faz é o sonho de muita gente. O que a gente faz é o sonho de muita gente.